Olá, gurias e gurises, tudo bem? Cicatrizes de acne. Aqui no canal tem um vídeo onde eu explico o meu ponto de vista em relação a tratamentos com cicatrizes de acne. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. E aí, depois que eu postei esse vídeo, os pedidos para eu montar rotinas que, pelo menos, têm a intenção de ajudar essas férias com cicatrizes. Há algum tempo eu comecei a montar uma pequena dica para as pessoas que têm cicatrizes de acne. Vale ainda a minha ideia daquele vídeo, ou seja, cicatrizes de acne é algo extremamente difícil de tratar, que não tem como prometer resultados, não tem, gente, como prometer tempo de resultado. Tem um produto manipulado aqui junto, que a gente conseguiu fazer um produto com fatores de crescimento, assim como tem fatores de crescimento para o cabelo, para os cílios, para as sobrancelhas, para as unhas, também tem para a pele. E é destinado a peles com cicatrizes de acne. Mas a gente não pode esquecer que é um creme de uso tópico. Ou seja, ele não vai fazer milagre. Não é só passar ele na pele e sumiu as cicatrizes de acne. É um creme que ele se sobressai melhor em peles que aplicam o Dermaholler. Mas, pelo amor de Deus, quem usar o Dermaholler e usar esse creme, não pode usar o creme como pós-Dermaholler. Qual é o modo de usar esse produto? Ele pode ser aplicado na pele todas as noites, na hora de dormir, retira pela manhã normalmente e aplica os teus produtos e o teu protetor solar. Não é um produto que tenha ácido ou que vai clarear a pele. E aí, quando a pessoa vai fazer a sessão de Dermaholler, vai limpar a pele normalmente e vai aplicar o Dermaholler. E não vai aplicar nada após o Dermaholler. No outro dia, continua a aplicação do creme para dormir normalmente. Então, por exemplo, a pessoa fez o Dermaholler hoje pela manhã. Aí, hoje à noite, ela não vai usar o creme. Ela vai usar o creme somente no outro dia. Mas, quem vai me perguntar, ah, eu não uso o Dermaholler, eu posso usar o creme? Pode usar. Mas, os resultados não serão tão satisfatórios como quem usa Dermaholler. Porque o creme, ele foi feito para as peles que tem a presença de estimulação de Dermaholler. Não é pelo fato de usar ali o rolinho. É pelo fato da estimulação que o Dermaholler dá na pele. É nessa estimulação de pele, né? Que a pele vai forçar uma regeneração. E aí, no outro dia, tu vai aplicar o creme na pele todas as noites para dormir. Ou noite sim, noite não. E aí, a pele vai se regenerando aos poucos. Esse vídeo aqui, na verdade, é algo que eu relutei para fazer. Porque eu sei que é um assunto polêmico. E é um assunto que tem muita procura. Porém, é um assunto que eu não posso fazer muito. Essa é que é verdade. Eu não posso vir aqui e inventar coisas mirabolantes e prometer resultados. Eu estou sendo bem realista nessa questão da rotina que eu montei. Desse produto com fatores de crescimento e também na saúde do Dermaholler. Então, tudo junto, que eu já vou explicar aqui como que funciona. Isso tudo junto vai se tornar uma rotina. E aí, é só o tempo que vai dizer para cada pele se vai ter um bom resultado ou não. Então, a minha dica seria, né? A pessoa que usa o seu Dermaholler vai fazer a sua sessão ali a cada 15 ou 20 dias no local ali da sua cicatriz. No dia da sessão do Dermaholler, seja pela manhã, à tarde ou à noite, tu vai lavar a tua pele antes de aplicar o teu derma, vai fazer as tuas rolagens. E depois, não vai aplicar nada assim muito específico na pele. Tu pode aplicar água termal, pode aplicar soro fisiológico ou simplesmente pode lavar a tua pele e deixar ela sem nada, deixar ela descansar. No outro dia, à noite, somente para dormir, tu vai aplicar o creminho com fatores de crescimento na pele no rosto todo e vai dormir. E no outro dia vai lavar, né? Vai tirar e vai usar o teu protetor solar. Só que tu também precisa estimular a tua pele durante a semana. E aí entra uma dica caseira bem legal. Duas vezes na semana, tu vai preparar uma esfoliação com um pedacinho de tomate e um pouquinho de farinha de arroz. A farinha de arroz é muito simples de fazer. Tu coloca no liquidificador uma xícara ou meia xícara de arroz cru. Pode ser o arroz branco ou o arroz integral. E aí tu tritura ele, tritura várias, várias vezes e ele vai formar uma farinha. Essa farinha vai ser o teu esfoliante. Então, com a tua pele limpa, tu vai cortar um pedacinho de tomate e misturar amassadinho ali com um pouquinho de farinha ou de arroz e vai esfoliar a tua pele. Esfolia 30 segundos, assim, não com muita pressão, porque essa esfoliação tu vai aplicar duas vezes na semana, então não precisa colocar muita pressão na pele em todas as vezes que tu esfoliar. Esfolia a pele por 30 segundos e retira. Para complementar essa tua esfoliação, tu pode colocar somente nas cicatrizes de acne uma ou duas gotas de óleo de melaleuca. Esse óleo, ele precisa ser puro, óleo de melaleuca. Tu encontra ele em farmácias de manipulação ou então em casas de produtos naturais. Coloca algumas gotinhas em cima das cicatrizes e deixa a pele absorver. Então, gente, vamos fazer uma suposição. Se tu aplicasse a esfoliação na pele à noite, né? Então, hoje à noite tu esfolia a tua pele e aí tu vai aplicar as gotinhas de óleo de melaleuca. Tu dorme com esse óleo de melaleuca e não aplica o teu creme, tá? Então, contudo, duas noites na semana tu não vai dormir com o teu creme de fatores de crescimento. Então, tu vai dormir com o óleo de melaleuca na pele, porque seria a tua composição ali, né? Da esfoliação. Eu espero, gente, que essa rotina ajude alguém, tá? Eu, se eu não deixar aqui no vídeo, né? Os fatores de crescimento, porque quando eu falo fatores de crescimento que tem no creme, são siglas, né? Eu não entendo muito dessa dinâmica de siglas. Mas eu vou dar aqui a minha opinião pra quem não usa Dermaroller, porque eu sei que muitas pessoas vão assistir o vídeo e não usam Dermaroller. E aí vai querer, tipo, usar o creme e, claro, vai querer ter um bom resultado, né? Quem não deseja? Então, assim, ó, lá vai. Pra quem não usa Dermaroller, pode optar, então, por usar a esfoliação com a escovinha na pele. Gente, vocês lembram do vídeo da escovinha, né? Eu vou deixar o vídeo rolando aqui um pouquinho. Essa escovinha que eu uso é uma escovinha que não é de rosto, é que veio num aparelho eletrodoméstico que eu comprei, que é de limpar o aparelho, na verdade, e aí eu já peguei a escovinha pra mim, porque ela é bem durinha, ela é bem firme, então ela é muito abrasiva pra pele. Por isso, quem tem a oportunidade de procurar em alguma farmácia ou casas de cosméticos, eu não sei muito bem onde encontrar, procure alguma escova facial que seja firme. Tem gente que tentou fazer com escovinha de dente e falou que deu super certo. Como eu nunca fiz, eu não posso dizer se dá certo ou não, mas quem deseja testar, tudo bem. Então, como que funciona quem vai usar a escovinha, né? Tu vai esfoler ali, não sei, uma vez a cada 15 dias e vai fazer uma esfoliação na tua pele com a escovinha, que não vai dar o resultado do derma molar porque não vai furar a pele, vai ser superficial, mas, né, pode ser uma saída também. Então, tu vai usar a tua escovinha nessa esfoliação, tipo assim, ó, se tu usa um esfoliante na tua casa, sabe, coloca o teu esfoliante sobre a pele e esfolia com a tua escovinha. E aí, nesse caso, tu usa o creme com fatores de crescimento após essa esfolação de pele. Por que que nesse caso pode usar após, né, e com o derma roller não? Porque o derma roller vai fazer furinhos na pele, ele é bem mais abrasivo pra pele. E aí, quando ele furar a pele, lembrando que a gente trata cicatrizes de acne, quando o derma roller fura a pele, ele não pode jogar na pele aquele creme, assim, logo em cima do derma roller, somente um dia depois. No caso da escova, ela não vai furar a pele, né, ela é mais, ela é superficial mesmo, então não teria problema de usar o creme depois dessa esfoliação. Claro que a pele, ela pode e vai ficar um pouco irritada, e é normal. O que eu poderia fazer mesmo, eu fiz por essa dica, essa rotina, eu creio que eu vou continuar, né, esse vídeo com outras rotinas pra quem precisa tratar cicatrizes de acne, mas é algo bem complicado de fazer, porque é um assunto delicado, como eu falei, e não é fácil de tratar. Mas eu prometo que eu vou tentar sim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer demais as pessoas que me pediram por esse vídeo, e eu quero desejar que as pessoas realmente tenham ótimo resultado. Eu desejo isso de coração, gente. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.